Reparem nessa imagem. Nela, aparecem nove pessoas sentadas na calçada do bar. No alto do vídeo, passa um carro prata. A imagem não mostra, mas esse veículo para na esquina. Logo em seguida, um homem chega apontando uma arma. É uma submetralhadora e rende todos os clientes. Vem um segundo com uma arma parecida em punho e passa direto. Leva nas mãos um pedaço de ferro. Todos eles vestem roupas iguais, repare. Tênis branco, calça escura, blusa de capuz e máscaras. São três e quarenta e seis da madrugada. Um dos clientes chega a tirar do bolso, reparem ali no canto, o dinheiro, achando que era um assalto. Mas nada é recolhido. Logo depois, o ladrão ordena que todos os homens tirem as camisas e saiam do bar. Eles são retirados do local e vão para o meio da pista. O outro assaltante passa bem no canto superior, correndo. É o quarto. Um dos homens, que é o último a sair, tira a blusa, mas não vai para o meio do asfalto. Fica ali na calçada do bar mesmo, no chão. Só as mulheres, por enquanto, ficam na calçada. Um terceiro assaltante, vejam ali, passa direto também e corre lá para o banco. Um outro sai de dentro do bar e, dessa vez, manda que as mulheres se levantem e que se dirijam para o meio do asfalto. Lá, elas ficam ajoelhadas. Reparem. Agora, olhem essa cena. Dois dos três assaltantes que estavam lá no banco voltam para o bar. Um deles usa uma bolsa, mas é o outro lá no canto que vocês devem observar. Ele parece detonar o explosivo. Reparem. Em seguida, sobe uma fumaça alta. Eles voltam para o banco e, três minutos depois, saem, levando alguns pertences dos clientes e vão embora. As imagens não mostram, mas os cinco assaltantes que detonaram a bomba no Banco do Brasil de Itaparica, Vila Velha, ao saírem do local, fizeram vários disparos para o alto. A polícia chegou a ser acionada, mas não conseguiu interceptar a quadrilha. O carro utilizado por eles, que chega a aparecer nas imagens, foi deixado na estrada do DIC, a cerca de oito quilômetros do local. Na época, o secretário André Garcia, em entrevista, disse que essa quadrilha não tinha integrantes aqui do Espírito Santo, que todos seriam de fora e que, provavelmente, fariam parte do novo cangaço. Não tem condições de você, em três dias, quatro dias, fazer uma operação dessa num banco, com a complexidade logística que exige, saindo do Rio de Janeiro, fugido, para poder atuar no nosso estado. Essas são ações que já estavam planejadas há algum tempo e estamos determinados a descobrir quem praticou esse crime. A quadrilha, eventualmente, pode ser de fora do estado, tudo indica que seja, e ele vai ser identificado e vão ser presos. A quadrilha, eventualmente, pode ser de fora do estado, tudo indica que seja, e ele vai ser de fora do estado, tudo indica que seja, e ele vai ser de fora do estado.